Então a gente combinou dele ir antes, ó, tô revelando o segredo aqui. Eu queria olhar as fotos do meu casamento daqui a uns anos e falar, nossa, que vestido lindo. E não olhar e falar, nossa, tava na moda na época, mas hoje, ô meu Deus, que horrível. Então eu queria uma coisa mais clássica. As coisas pareciam meio antigas, sabe, meio falta de manutenção. Eu acho que talvez o cinza deixasse um pouco mais velho, eles um pouco mais com cara de envelhecimento, não sei. Oi, gente, cheguei pra fazer um vídeo muito legal. Eu acho que vocês vão gostar, acho que vocês vão adorar esse vídeo, que é falando o que eu mudaria no meu casamento. Na verdade, nem eu sei. Eu vou abrir aqui as fotos no computador, vou olhando e vou batendo esse papo com vocês, contando, né, dando a minha opinião sobre o que eu mudaria. Não sei se tem alguma coisa que eu mudaria, mas vamos ver. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes, prazer, e esse é o meu canal, o canal da Ká. Aqui rola vídeo de segunda a sexta, então se inscreve aqui embaixo pra não perder nada, tá? Ativa o sininho da notificação e deixa o like no vídeo que me ajuda muito. Gente, o meu propósito era fazer vídeos mais, tipo, vlog, sabe, mais dinâmico. Mas tem alguns vídeos que são necessários, dar uma paradinha, uma acalmadinha e fazer, assim, nesse formato bate-papo com vocês. Comenta aqui embaixo se vocês também gostam desse tipo de vídeo que eu sento aqui, converso, tá bom? Deixe sua opinião aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Eu sei que vocês amam vlog, sei, né? Mas quero saber se vocês também gostam desse tipo de vídeo, tá? Bom, então vamos começar sem muita enrolação, tá? Eu tô aqui com as fotos abertas no computador e eu vou vendo, falando com vocês e vou colocando algumas fotos aqui pra vocês verem também, pra quem não viu o vídeo do casamento, tem link aqui. Tem bastante coisa sobre o meu casamento aqui no canal, mas também vou passando algumas fotos aqui pra vocês terem uma noção, combinado? Bom, vamos lá então. As fotos já começam com o ensaio que o William fez. se arrumando. Gente, esse ensaio, ele não estava se arrumando de verdade, tá? Vou contar pra vocês. Ele não estava se arrumando de verdade. É que a gente tinha apenas um fotógrafo, na verdade tinha dois, tá? Mas era mais pra hora do casamento mesmo. E o Luiz, ele quis fazer essas fotos com o William, então a gente combinou dele ir antes. Ó, tô revelando o segredo aqui. Combinou dele ir antes na casa do William. Ele não ia se vestir porque era de manhã ainda, acho que era nove horas que a gente marcou por aí. E aí o William foi lá, vestiu a roupa e tudo mais pra fazer esse ensaio. E em seguida ele foi lá pro hotel em Peruíbe, que é onde eu tava fazendo o meu dia da noiva, pra me encontrar, fazer as fotos e tudo mais. Então o William não tava se arrumando nesse momento. Mas aqui nessa parte do William, acho que mais ele que teria que falar, né? É, sobre alguma coisa que ele se arrepende, mas acho que nada. Bom, aí é que começa fotos no meu vestido. O meu vestido, eu me arrependo? Não. Não me arrependo porque foi um vestido super em conta, eu também já falei sobre ele aqui. Gente, tem tudo. Qualquer assunto que eu abordar aqui provavelmente tem vídeo no canal, tá? Eu vou deixando aqui nos cards, na descrição também, pra ficar mais fácil pra vocês. Bom, então o meu vestido. Eu não me arrependo do meu vestido, não foi super em conta, assim. Eu comprei na AliExpress, pra quem não sabe. Ele era lindo, lindo, lindo. Porém, eu queria que ele tivesse mais acinturado no meu corpo. Só que ele tinha umas pedras que era meio difícil deixar acinturado, porque as pedras davam certo volume. Então em algumas fotos me incomodou um pouquinho essa falta de marcar o corpo na cintura, sabe? Não que eu estava com uma cinturinha, né, fininha, mas eu acho que no dia eu estava de cinta, se eu não me engano. Eu acho que eu estava, não sei. Se eu não estava de cinta, a minha ideia era pôr, mas não adiantava nem com a cinta, porque ele não ficava bem marcadinho, assim, sabe? Então eu acho que talvez, se fosse pra me arrepender, seria por esse ponto. Mas nos demais, não me arrependo, não. E eu optei por um modelo também que eu não fosse me arrepender, que seria um modelo atemporal, que acho que é assim que fala, que em todas as épocas aí seria um modelo clássico, né, que estaria em alta em todas as épocas. Não em alta, mas eu queria olhar as fotos do meu casamento daqui uns anos e falar, nossa, que vestido lindo. E não olhar e falar, nossa, estava na moda na época, mas hoje, oh, meu Deus, que horrível. Então eu queria uma coisa mais clássica. Coroa, minha coroa, não me arrependo. Aí aqui mostra o meu saltinho baixo. Gente, a melhor coisa que eu fiz foi colocar salto baixo, que aí não cansou meu pé. Eu tive cãibra no dia, mas não foi nem pelo saito, pelo saito, pelo salto. Acho que estava talvez muito apertada a fivela, ou não sei, por outro motivo. Eu vivia até no cãibra, agora que deu uma amenizada. Mas não foi pela altura, que nem tinha altura, era desse tamenzinho assim. Meu buquê foi artificial, não me arrependo. Bom, aqui tem mais fotos. Gente, eu fico toda hora fazendo assim, né? Aqui tem mais fotos do meu dia da noiva. O meu dia da noiva, eu não me arrependo, nem um pouco, porque eu consegui economizar. E pra mim, assim, foi perfeito. Eu só trocaria, talvez, né? Me arrependo um pouco do hotel que eu escolhi. Não vou citar nomes, então é a minha intenção, tá? Quem quiser saber, assim, estiver pensando sobre isso, quiser me perguntar no Direction Instagram, talvez eu fale. Talvez não, eu falo, tá, gente? Quem quiser me perguntar, pode me perguntar. Mas, eu não sei se eu falei em outro vídeo, mas eu não vou ficar expondo aqui. A hidromassagem, tá? A água da hidro tava com um cheiro muito esquisito. Eu senti um pouco falta de limpeza do quarto que eu tava. As coisas pareciam meio antigas, sabe? Meio falta de manutenção. Então, eu me arrependo um pouco de ter escolhido esse hotel. Mas, aqui, na região que eu moro, é muito difícil de você achar um hotel que tenha hidromassagem. E eu queria muito, sabe? Fazer com as florzinhas na hidro, tirar um momentinho pra relaxar. Eu gosto muito de hidro. Sou uma pessoa que ama hidromassagem. E eu queria muito ter isso no meu dia da noiva. Só que, aqui em São Paulo, é muito difícil. Aí, por isso que eu achei em Peruíbe, né? E fui pra lá. Mas, né? Eu não curti muito o hotel, não. Mas, de fazer o meu dia da noiva com a minha mãe, com as minhas irmãs, com a Alice, com a Michelle, no hotel, não me arrependo de nada, gente. Foi perfeito. Foi um momento, sim, único que eu nunca vou esquecer. E eu acho que minha mãe e minhas irmãs também não. A Alice, talvez, que era muito pequenininha, né? Mas, eu acho que, pra minha irmã mais velha é a Michelle. Mais velha, mais velha sou eu, né? Aí, vocês entenderam. Pra Michelle e pra minha mãe, acho que também foi um momento muito especial. E aí, eu contratei, né? A profissional pra ir lá fazer minha maquiagem. Não me arrependo da profissional que eu escolhi. A Adriele, assim, é... Nossa, sensacional. Admiro muito o trabalho dela. Então, não me arrependo. Não me arrependo nem um pouco. O Luiz estava lá comigo. O Marcelo fazendo o vídeo. Não me arrependo deles também. Dos profissionais que eu escolhi, tá? Então, nesse sentido, pra mim, foi tudo perfeito. A maquiagem também estava linda. Não me arrependo. O que mais? Eu fiz os hobbies da noiva. Mãe da noiva e irmã da noiva. Não me arrependo. Porque ficou incrível. Ficou incrível as fotos. Ah, é muito especial. Dá muita saudade de olhar, assim, sabe? O bom desse hotel é que ele era de frente pra praia. Então, tinha um visual, assim, bem legal. No dia estava nublado, então... Mas, ainda assim, o mar é o mar, né? Você olhar aquela paisagem, o céu, enfim. Foi bem relaxante. Eu gostei muito. E aí, já entra pra parte da decoração do meu casamento. Da decoração do meu casamento, também, eu não me arrependo de nada. A gente estava tão lindo, tão lindo. Eu não me arrependo do local que eu escolhi. Talvez do horário. Eu acho que eu faria à noite. Porque as fotos, gente... As fotos que a gente tirou à noite naquele lugar. Ficou incrível, incrível, incrível. Deu um destaque, assim, muito grande pra gente. Ai, ficou perfeita as fotos. Todas as fotos pra mim ficou perfeita. Mas as noturnas ficou, assim, sensacional. Deu um efeito muito legal. Então, eu acho que talvez eu trocaria o horário. Me arrependo, né? Um pouco do horário que eu escolhi. É que eu não queria também se fosse muito tarde. É, talvez se fosse mais tarde, duraria mais, né? A festa também. Que acabou um pouco cedo, né? Então, eu acho que é. Me arrependo do horário que eu escolhi. Escolheria um pouco mais tarde. Pra estar já escuro. E trabalharia mais com um jogo de luzes, assim, na gente. O negócio é um pouquinho mais noturno, né? Embora seja ao ar livre um negócio mais noturno. Colocaria, talvez, uns LEDs, assim, pendurados. À noite. Acho que ficaria bem bacana. Então, me arrependo do horário. Pensando bem, me arrependo, sim, do horário que eu escolhi. A gente fala que se arrepende, gente. Mas, assim, foi tão perfeito. Foi tão incrível. Que eu não tenho nem que me arrepender de alguma coisa. Mas, assim, né? Pra falar pra vocês, dar o meu ponto de vista. Até mesmo pra quem está se planejando, né? Com casamento. Dar uma luz aí pras noivinhas. Gente, pra quem não sabe, tem uma série de vídeos organizando casamento aqui no canal, tá? Eu vou deixar a playlist aqui nos cards e na descrição também. Aí, aqui, o pessoal, os convidados, gente. Ai, a decoração estava tão linda. Aqui, falando um pouco dos convidados. Que tá falando, tá passando, né? Bastante fotos de convidados. Eu acho que eu me arrependo da quantidade de convidados. Porque eu convidei muita gente que não foi. Não me deu uma satisfação. Eu fiquei bem chateada nesse sentido. Então, eu me arrependo, sim, de ter chamado algumas pessoas que, se fosse hoje, eu não chamaria. Não as pessoas que estavam lá. Porque, pra mim, todo mundo que estava lá era muito importante. Mas, de ter chamado muita gente querendo, né? Ai, vai, a pessoa vai ficar chateada se eu não chamar. Tudo bem que não dá pra ter isso em casamento. Mas, querendo ou não, às vezes você chama uma pessoa ou outra falando assim. Ai, vou chamar, né? É importante pra mim. Se eu não chamar, a pessoa vai ficar chateada. E você chama a pessoa, a pessoa não vai. Então, nesse sentido, eu me arrependo muito de ter chamado muita gente, sabe? Talvez eu faria uma enxugada maior na minha lista de casamento. Eu acho que o Willian também pensa assim. E se não foi, não tem por que eu ter chamado, né? Mas, também, eu não ia prever quem ia e quem não ia. Mas, não sei. Eu fiquei bem chateada com algumas pessoas que não foram e não me deram satisfação. Então, eu fiquei chateada. Porque, agora, sim. Então, mas passou, gente. Passou. Mas, se fosse hoje, eu faria um pouco diferente. Porque são dois convidados. Passou de convidada. Teve gente também que foi. Eu fiquei super feliz. Achei que não ia e foi. Fiquei super surpresa. Então, essas coisas não tem como a gente prever muito, né? Não tem o que fazer. Aqui mostra uma parte que estão fazendo o churrasco do casamento. Porque o cardápio do nosso casamento, né? O jantar do nosso casamento foi churrasco. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo nadinha, nada. Não me arrependo nem um pouco de ter escolhido churrasco pro meu casamento. Teve churrasco, arroz, vinagrete, maionese. Teve macarrão também. Então, assim. Eu não acho algo sofisticado. Não foi um... Nossa, um jantar super sofisticado. Não foi. Mas, gente. Eu sou assim, né? Eu sou humilde. Minha família é humilde. Meus amigos. Todo mundo ao nosso redor. Ao redor, né? Da gente. É assim, então. É o que a gente gosta de comer mesmo. Não adianta fazer um negócio só pra ficar bonito. Pra ser chique. Sendo que metade dos convidados não iria comer. Inclusive eu. Então, nossa, gente. Foi maravilhoso fazer churrasco. Eu comi muito. Todo mundo comeu muito. Teve churrasco. Teve pudim. Tipo, eu nunca fui num casamento que teve pudim. O meu teve. Tipo, totalmente, sabe? Aleatório, assim. Mas, nossa, deu super certo. Super mesmo. Acho que o bolo foi bolo com sorvete também. Então, nossa, que delícia. Todo mundo comeu muito. Inclusive eu. Então, nossa, da comida eu não me arrependo nem um pouco. Se fosse pra casar hoje de novo, eu faria de novo churrasco. A cor do vestido das madrinhas foi marsala, tá? Eu dei a opção delas escolher marsala ou era rosa. É um rosa clarinho, alguma coisa assim. A memória já não tá muito boa. E elas escolheram marsala. A maioria escolheu marsala, né? Então, foi votação por maioria aí. E ficou a coisa mais linda. Eu não me arrependo. Ai, ficou tão incrível. E os padrinhos também, eles estavam de gravata marsala, mas com colete. Eu queria o terno cinza, mas não ia rolar. Então, a gente optou pelos coletes. E eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi esses coletes. Porque ficaram lindo e super diferente. Eu acho que talvez o cinza deixasse um pouco mais velho. Eles um pouco mais com cara de envelhecido. Não sei. Depende do cinza também, né? Tem um cinza mais moderno, um negócio assim. Mas eu não me arrependo da roupa que eu escolhi pros padrinhos e pras madrinhas. Tava lindo. Que saudade. No meu casamento, a gente tá passando a parte da entrada aqui. O som da entrada foi o DJ que foi passando mesmo. Eu passei pra ele, né? Não lembro se eu fiz um CD, esse pendrive, alguma coisa assim. Eu só passei o nome da música pra ele. E ele foi colocando na ordem, né? Passei tudo certinho. E também não me arrependo, gente. Não gastei com banda, não gastei com essas coisas, não. Só com DJ mesmo. Deu super certo. Até agora eu já falei muito de coisas que eu não me arrependo, né, gente? E não foquei muito no que eu me arrependo de fato. Mas que eu tô olhando aqui e tô comentando com vocês. O véu, meu véu foi longo também. Não me arrependo de véu longo. O celebrante, não me arrependo também. Nem tem nem o que falar dele. Foi maravilhoso, foi incrível. Não me arrependo de ter contratado o celebrante pra fazer a cerimônia, né, do casamento. É celebrante social, eu acho que fala. Na saída, eu tinha feito uns tubetes de bolinha de sabão. Eu acho que eu me arrependo, porque pra mim não serviu de nada. Porque o sabão, a bolinha nem saía. Então ou eu compraria uma bolinha de sabão melhor, que desse um efeito melhor, ou eu não faria. Tanto é que eu passei um estressezinho básico com o meu irmão nessa hora, porque o meu irmão, o Vitor pequeno, ficou assoprando o negócio na minha cara. Ele tava me molhando. E eu dei um pequeno surto com ele nesse momento. Mas eu acho que eu me arrependo, talvez eu ter colocado. Não sei. Em algumas fotos aparecem as bolinhas assim, mas bem brocochou, sabe? Ou eu investiria uma bolinha de sabão melhor, que essa foi eu mesma que fiz em casa, eu acho. Comprei esse do Bet, coloquei água e sabão. E eu investiria um produto melhor pra bolinha de sabão, ou não faria. Me arrependo um pouco de ter colocado dessa forma, esse, né, do jeito que eu fiz, que não deu muito efeito. As fotos... O que mais? Ai, gente, chegou as fotos à noite. Que incrível que ficou. Ficou perfeito a noite. Então, nossa, me arrependo do horário. Pensando muito bem, me arrependo super do horário. Ó, aqui tem a parte de fotos com os convidados. Eu acho que eu me arrependo do bolo, assim, porque o bolo tava muito grande e o topo do bolo ainda vinha e ficou aquela coisa muito grande. Então, a gente foi tirar foto com os convidados na mesa do bolo e tampou, assim, a parte, as partes, né, do rosto das pessoas. Então, eu me arrependo do bolo muito grande, né, do topo também muito grande. Ou seria o bolo grande e um topo mais discreto, ou talvez um bolo um pouco mais baixinho, que eu acho que resolveria super. Então, o meu bolo tinha um, dois, três, quatro andares. Talvez eu faria um de três, que aí não tamparia tantas pessoas. Olhando as fotos aqui, dá pra ver que tampou. Algumas fotos até foi meio estragada. Não estragada, né, mas não ficou tão legal por conta do topo de bolo ser muito grande também. Então, eu faria um bolo de três andares com um topo de bolo um pouco menor. Ó, aí tem algumas que o fotógrafo até até deu uma, né, teve um jogo de cintura ali pra conseguir tirar de uma forma que não pegasse, mas muitas fotos pegou. Porque se era pra pegar a mesa inteira, assim, dar um efeito bem legal, não dava por causa do topo. Se fosse pra tirar mais de perto, já não pegava a mesa. Então, acho que eu faria um bolo menor. Eu fiz a... Passei, né, o sapatinho, a gravata, a gente ganhou mil e trezentos reais, alguma coisa assim, já falei em outro vídeo. Acho que foi mil e trezentos reais que a gente ganhou. Caraca, é muito dinheiro. Ah, do pote que eu fiz. Eu fiz um pote e fui marcando até onde o dinheiro ia. Até tal lugar. Ah, vai ficar em casa, porque não era muito dinheiro. Até tal lugar. Ah, você vai ir até não sei onde. Tipo, fui fazendo assim. Tem na internet esses potes, mas eu fiz e coloquei o adesivo marcando até onde ia o dinheiro pra saber até onde eu ia, né. Meio que uma brincadeira. Meio não, foi uma brincadeira. E aí, no topo, eu coloquei pra onde a gente queria ir. A gente já ia, a passagem já tava... A passagem não, né. Porque a gente foi de ônibus. O hotel já tava reservado. A gente já iria pra aquele lugar, mas foi uma forma de brincar aí. Só que o pote era muito comprido. Então, assim, deu mil e trezentos reais e chegou... Acho que eu coloquei vai ficar em casa, vai até Praia Grande, alguma coisa assim, que é uma cidade perto. E acho que chegou até Praia Grande só e tinha mil e trezentos reais. Então, assim, pra bater onde a gente queria que era Monte Verde, tinha que ter uns dez mil reais lá. Tô brincando, mas mais do que mil e trezentos. Só veio uns cinco mil em nota ali. Porque ele era muito comprido. Talvez eu escolheria um pote um pouquinho menor pra quem for fazer, tá? Não faça um pote muito comprido ou estreito e comprido ou mais largo e mais baixinho. Depois da cerimônia, eu tirei o meu vestido de noiva e coloquei um vestido mais curtinho. Melhor coisa que eu fiz porque eu consegui aproveitar e não me arrependo disso. Não me arrependo do vestido que eu escolhi também. Então, nesse sentido, não tenho nem o que falar. Talvez eu me arrependa de uma coisa, de ter acabado mais cedo, assim. Acho que eu teria, não sei, feito uma forma pra durar um pouquinho mais. Se bem que eu tava muito cansada. Mas hoje, assim, a gente pensa, parece que passou tão rápido. Caramba, eu devia ter durado a madrugada inteira. Mas foi incrível. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Depois de um bom tempo, voltei aqui no canal falando sobre casamento, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Se desse, eu casava todo ano, né? Vocês sabem. Então, eu gosto muito de falar, só que nesse momento eu não tenho mais o que falar, né? Porque eu já casei, já foi, já passou. Mas voltei com esse vídeo aqui olhando, relembrando as fotos, relembrando os detalhes e falando pra vocês sobre o que eu mudaria, o que eu me arrependo, o que eu não me arrependo, né? Contando um pouquinho melhor pra vocês, assim, dessa forma, vendo as fotos, fica mais fácil. E até passando pra vocês também. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, não esquece de deixar o like. Me ajuda muito se vocês não têm noção. Deixa o like, tá? Tem gente que vem por link do Facebook e quando você vem por link, ele aparece pra você fazer o login. Ou você faz o login, que é um pouquinho mais chato, ou você, quando você vê que saiu um vídeo novo meu, você vai no aplicativo do YouTube e pesquisa Canal da Ká, que vai ser o primeiro a aparecer, você clica e vê o vídeo que acabou de sair ou vê vários, fica à vontade, tá? Porque tem muito conteúdo aqui. Não esquece, se você é novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, tá? Ativa o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL